Esses alimentos trazidos diretos do campo são fornecidos por 74 agricultores familiares associados da Cooper Vereda, cooperativa que trabalha com alimentos livres de agrotóxicos. Aqui em Pato Branco são cinco feiras orgânicas, quatro nas quintas-feiras, na UTF-PR, na Escola do Jardim Primavera, no Sindicato dos Metalúrgicos, no bairro Cristo Rei, e no pavilhão do bairro Bortote, e na sexta-feira no bairro Planalto. Para os produtores, espaços como estes são importantes para o escoamento da produção. É importante que a gente consiga fazer todo um controle e uma venda já toda semana, tem uma venda já definida, já temos clientes aqui de Pato Branco que toda semana estão adquirindo produtos. Então é muito importante esses espaços para a gente trazer para os bairros e também levar para a UTF o produto de qualidade. Dona Inês Longo Com, nutricionista, é uma cliente fiel da feira orgânica. O valor nutricional é bem melhor que os outros, a qualidade dos nutrientes é outra, porque eles são livres de contaminantes, de agrotóxicos, que fazem mal à nossa saúde. Com o tempo, você usando esses produtos, a soma no nosso organismo se torna grande e nós desenvolvemos muitas doenças. Por isso, consumir livre de agrotóxicos é a saída? É a saída. É há anos que eu procuro pegar os alimentos livres de agrotóxicos. Estamos vivendo a Semana da Alimentação Saudável. O dia oficial é domingo, 16 de outubro. É o dia que foi criado a FAO, que trabalha com a questão da alimentação no mundo. Então nós temos a Semana da Alimentação Saudável sempre pegando nesse dia. Então, nessa Semana da Alimentação Saudável, nós do projeto de feiras de produtos orgânicos e artesanais nos bairros de Pato Branco, estamos fazendo todo um processo de eventos no sentido de estar alertando a população em relação da importância dessa alimentação. Entre os eventos, será realizado hoje, às 7 da noite, no Sindicato dos Trabalhadores do Comércio em Pato Branco, de fronte o Colégio Agostinho Pereira, Seminário Alimentação Saudável e Ecologia. O que estamos consumindo? Temos alternativas? Entre os temas, o desafio da produção e consumo de alimentos agroecológicos e câncer de mama e agrotóxicos aqui no Sudoeste. A professora que vem fazer a palestra hoje à noite é uma pesquisadora do curso de Medicina da Unioeste de Francisco Beltrão e tem desenvolvido, junto com um grupo seleto de pesquisadores, junto ao Siong de Francisco Beltrão, uma pesquisa relacionando o câncer de mama e a exposição ao uso de agrotóxico, a exposição aos agrotóxicos. Então, é um tema que a gente está no outubro rosa e que tem todo a ver com a saúde da mulher e com a saúde em si de toda a população.